Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ele, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deles um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha. O versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a tentação à sua boca, porque ela no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não ouvia suas mãos, pelo que ele teve um pouco obrigado. Amados, aqui é uma palavra, onde vem diretamente do coração de Deus, nos nossos corações, que é onde Deus está deixando de exemplo para nós, é onde Deus quer nos confortar, é onde Deus quer nos alegrar, com uma palavra impactante dessa. É um exemplo da serva de Deus chamada Ana, uma mulher que tinha fé, uma mulher que sofria, e eu vejo amados, que muitas pessoas hoje, tem o mesmo estado de Ana, tem o mesmo estado de Ana, em choro, em humilhações, em desânimo no meio de sua família, em humilhações até mesmo na sua igreja. Pessoas que dizem que você não canta bem, pessoas que dizem que você não prega bem, ou a sua família chegou até a falar que vai te abandonar, mas eu quero te dizer que ela te abandona, mas o meu Deus ele te adota. Talvez os teus amigos estão falando que você é louca, que você não é nada, que o teu futuro não é nada, que você não vai pra frente, mas diga para ela, amado, aprenda com esta palavra linda, diga para ela que Deus ele pega os loucos para confundir aos sábios, que Deus ele pega aqueles que não são para confundir aos que são, e eu quero decretar a tua vitória nesta hora. Amados, naquele tempo tinha uma mulher que chamava Penina, e esta mulher ela afrontava a vida de Ana. Penina falava, olha Ana, tu não podes ter filho, mas eu posso ter filho com o teu marido. E naquele tempo, naquela hora, naqueles exatos minutos, Ana começava a chorar, porque muitas das vezes nós somos humilhados através de palavras. Pessoas levam a gente à lama por causa de palavras, sim, no meio de nossas famílias, no meio de nossos amigos, no meio da nossa igreja. Muitas vezes somos humilhados, por quê? Porque pessoas julgam a gente, porque pessoas julgam a nossa aparência, porque pessoas julgam a gente por ser baixo, por ser magro, por não ser bonito, porque a tua beleza é de Deus amado. Deus não nos fez nesta terra para ser garlandinho, Deus não nos fez nesta terra para ganhar mídia nem sucesso, Deus nos fez nesta terra para ganhar almas e abalar o inferno. Você é mais do que vencedor, meu amado. Você é mais do que corajoso, porque tudo você pode, porque o Senhor Jeová é aquele que te fortalece. Você pode estar chorando hoje, esta noite, esta tarde, esta manhã, você pode estar chorando todos os dias, mas eu quero te dizer que quantas mais a lágrima desce nos teus olhos, mais o anjo vem com aquela bandeja, com aquele pano branco na mão e enxuga as tuas lágrimas e leva diretamente ao Senhor. E chegando naquele trono, ele fala, Senhor, aqui está mais uma vez a lágrima dos teus servos. E o Senhor fala, olha anjo, olha arcanjo, olha Gabriel, acrescenta aí a vitória do meu filhinho, acrescenta aí as imensas do meu filhinho, porque eu vejo que ele está sendo humilhado. Sabe o que eu quero dizer? Que é com humilhação, que nós alcançamos a nossa vitória, que é com provações, com lutas, com consequências, que nós alcançamos a nossa vitória, seja que nem Davi. Davi, ele tinha lutas, Davi, ele tinha provações, Davi foi afrontado, Davi foi perseguido por exército, Davi foi sofrendo demais, meu irmão, mas ele trocou o perdão pelas consequências, ele trocou o perdão pelas lutas, ele trocou o perdão pelas provações, porque Davi, ele não era perfeito, ele pecava, ele errava, sim, é como nós. Muitas pessoas entram na igreja, mas só querem ser santos dentro da igreja, mas fora, ele dá uma de ímpio, por exemplo, o irmão da paz do Senhor, ele fala beleza, o irmão da paz do Senhor, ele fala tudo bem, bacana e tal, não temos que ser assim. Amados, se você quer mesmo fazer a vontade de Deus, diga que Jesus está voltando, anuncie nos quatro cantos dessa terra, que Jesus ele salva, que Jesus ele libera. E aqui, Penina afrontava a irmã, Ana chorava e Penina estava ali toda hora, Ana, tu não vai ter um filho. E ela, às madrugadas, Ana não conseguia dormir, porque sua alma estava muito ententecida, porque seu coração já não aguentava de tanto choro dentro de si, seu coração estava batido. Mas Ana, mesmo sofrendo, ela buscava a presença de Deus, Ana, mesmo sendo cuspida, humilhada, por pequenas e grandes palavras, ela adorava a Deus, porque por palavras ela era humilhada. Ela adorava e falava, Senhor, eu quero teu filho, Senhor, eu quero a minha vitória. É o que você tem que fazer, meu irmão. Peça a sua vitória. Peça. E Penina, ela não morreu. Sabe por quê? Deus poderia muito bem tirar Penina da vida de Ana, mas ela não morreu. Sabe por quê? Porque os teus inimigos estão proibidos de morrer. Os teus inimigos, eles vão ter que fazer o parto contigo. Eles vão ter que ajudar você no parto, foi o que Penina fez. Penina ajudou Ana no parto. Ela viu Ana tendo o filho Samuel. Ela viu Deus dando a vitória. E os teus inimigos vão ver a tua vitória também, em nome de Jesus. E amanhã, hoje, eles podem dizer que tu não vai pra frente, mas amanhã eles vão dizer só o Senhor é Deus. Amanhã eles vão dizer que o Senhor seja louvado. E eles vão aceitar a Jesus também, porque Deus é fiel. Amado, eu quero fazer uma oração agora, pra você que tanto chora. Pra você que está no leio do hospital. Pra você que chora por aquele seu filho, que não larga das drogas. Que está difícil de sair do alcoolismo. Que está difícil de ser liberto de algo viciado. E algo, algo que não é da parte de Deus. Eu quero orar por você. Você que está com uma dor de cabeça. Você que está com uma enfermidade. Pai, seja lá qual for o seu problema. Bote a mão no seu coração. Bote a mão contigo essa sua dor. Bote a mão, aponte para o lado do seu irmão agora. Faça essa oração junto comigo, através da sua pretela. Em nome de Jesus, oremos a Deus. Pai querido, Pai amado. Aqui estamos, Deus, mais uma vez. Pai, que nesta hora, estamos aqui orando e buscando, Pai. Que nesta hora, os irmãos, eles começam a sentir a Tua presença. Que nesta hora, os meus irmãos, começam a ser impactados pelo poder da Palavra. Que nesta hora, eles venham sair cheios. E que a partir de hoje, eles não sejam mais o mesmo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que hoje, o Senhor Jesus escuta a Tua oração. As Tuas lágrimas, meu irmão, que estão sendo os Teus olhos aí. Quando o anjo está enxergando, talvez você esteja me perguntando. Mas será que Deus faz milagres até a minha internet? Eu quero te dizer que Deus pode todas as coisas. Eu quero te dizer, meu amado, eu profetizo a cura na Tua libertação. Eu quero te dizer que a Tua vitória chegou. Eu profetizo a Tua cura. Eu profetizo a libertação dos Teus familiares. Hoje você sofre. Hoje os Teus familiares estão na igreja. Mas amanhã você pode dizer, você vai dizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai dizer, tudo eu posso. Porque o Senhor Jevá é quem me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Você que há tanto tempo espera se levantar nessa cadeira de roda. Você que há tanto tempo espera se curar. Em nome de Jesus. Você estava enfermo. Você não está mais. Bote a mão aonde está o seu problema. Procure. Porque em nome de Jesus. Com a autoridade que Deus me dá. Através desse jovem simples e pequeno. Que Deus me usa. Ele faz a obra na Tua vida. Recebe a Tua confirmação. Você que está desempregado. Você que não tem estudo. Você que não tem uma faculdade. Você que não tem um trabalho apropriado. Eu quero te dizer que você é mais do que meu Senhor. Que você é mais do que uma estrela nessa terra. Porque Deus te fez. Pois foi para abalar o inferno. Deus te fez. Foi para brilhar nessa terra. Deus te fez. Foi para fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. A partir de hoje. Você não vai mais andar com a cabeça para baixo. Você vai olhar para cima e vai dizer. Senhor. Eis aqui o Teu Céu. A partir de hoje. Eu quero caminhar. Dando glórias e a luz. Em nome de Jesus. Que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém Jesus. Que os irmãos possam sair cheios. Amém Jesus.